Ei, tudo bem? Eu sou o Guilherme Luthier, aqui do canal Meu Luthier. E esse vídeo eu já quero começar te fazendo uma seguinte pergunta. Qual que é a corda que você usa no seu instrumento? Qual que é o calibre das cordas que você usa no seu instrumento? Qual que é a tensão delas? Se é tensão leve, média, pesada? Qual que é o calibre? 0,9, 0,10, 0,11, 0,12? Qual que é a corda que você usa? Eu estou te fazendo essa pergunta porque algumas pessoas têm dúvida com relação ao calibre da corda, qual que deve usar, qual que é melhor, enfim, essas dúvidas que tem com relação às cordas. E por que eu estou te fazendo essa pergunta já de uma vez no início do vídeo? Porque o seu comentário é muito importante para que eu consiga gerar mais conteúdo para você, esclarecer todas as suas dúvidas. E eu só vou conseguir saber se você ainda tem dúvida só se você deixar o comentário aqui embaixo. Fora isso, eu vou fazer vídeos que eu não vou saber o que é melhor para você, o que não é melhor para você, tá? Então, assim, deixe o seu comentário aqui embaixo para eu poder gerar mais conteúdo e esclarecer todas as suas dúvidas, todas as dúvidas que você tiver, beleza? Bom, como eu disse no início do vídeo, quer dizer, eu não falei não, né? Mas esse vídeo é sobre as cordas do violão, tá? O calibre, tensão das cordas, esse vídeo é sobre isso, tá? E a maioria dos instrumentos, quando você compra o instrumento, você vai na loja e compra o instrumento, a maioria dos instrumentos, eles vêm com corda tensão leve ou tensão média. É bem difícil você encontrar um violão na loja com tensão pesada, tá? Com o calibre das cordas, o calibre mais pesado, tá? E por que que isso acontece? Bom, isso aí é a questão de parceria do fabricante de cordas com o fabricante do violão, né? Os caras precisam de corda, eles precisam de vender, o cara do violão, ele precisa de corda para pôr no violão para vender, né? A fábrica. E aí eles colocam, eles fecham a parceria e a fábrica de corda fornece a corda para ele e eles colocam no instrumento e vai para as lojas. Esses instrumentos que geralmente tem essa parceria, você pode ver que no headstock fica um papelzinho, um encartezinho, né? uma propaganda do fabricante da corda, qual corda que é, fica lá com a marca da corda, tá? Só que muitos instrumentos não tem isso, né? E aí são, geralmente são cordas mais simples, cordas mais baratas, né? Que eles colocam no instrumento, tá? E aí fica uma dúvida sua, Guilherme, mas tem como eu saber qual corda que vem no instrumento? Qual que é a tensão da corda? Qual que é o calipto da corda? Bom, boa parte dos instrumentos tem como você saber, tá? É só você perguntar o vendedor ou o gerente da loja, se caso o vendedor não souber, tá? Que ele vai passar para você qual corda que é, qual tensão que é, qual calibre que é, certo? Outra coisa, você deve estar pensando assim, Guilherme, mas qual que são os pós e os contras da corda leve e corda pesada? Bom, as cordas leves, elas não vão passar tanta sonoridade assim para o instrumento O pós da corda leve, é que a corda leve, o instrumento vai ficar mais leve, né? E aí ele não vai passar, ele vai ser mais fácil de você, não vai precisar de fazer tanta força no instrumento, tá? E o contra é que o instrumento, você não vai conseguir explorar tanta sonoridade do instrumento Porque as cordas são muito leves e elas não passam a vibração com tanto impacto assim para o tampo do violão, para o captador do violão E aí ele não vai ter tanta captação Deixa eu dar um pause aqui até acabar essa propaganda Bom, agora passou, né? Então assim, os pós são esses Os contras, os contras também eu falei, né? Agora, atenção mais pesada A atenção mais pesada, os contras, você vai sentir um violão um pouquinho mais pesado Mas nada que você não vai conseguir tocar o seu instrumento Você vai sentir pesado em comparação a mais leve Mas se você regular o seu instrumento, deixar ele alinhadinho, reguladinho, tudo bacaninha Você vai conseguir tocar normalmente, tá? No início você pode achar ele um pouquinho pesado Mas você vai conseguir tocar nele tranquilamente, tá? E os contras é só a questão do peso mesmo que você vai acostumar Agora, o pós dele O pós é que a sonoridade do seu instrumento Ele vai ser outra coisa Você vai imaginar que vai pensar que é outro instrumento Porque a corda, quando ela é mais pesada A vibração, ela vibra com mais força, né? Mais impacto E a vibração vai passar pro tampo E vai explorar o máximo da caixa acústica do instrumento Ou da captação Porque a corda vai vibrar ali em cima do captador Então, vai passar muito mais sonoridade Um som mais encorpado Um som mais pesado, mais bonito E, sinceramente, assim É um som muito mais vivo, tá? Bem mais vivo Não é aquele som e humor da corda mais leve Tá? Bom, essa é a dica de hoje Tá aí Agora é só você escolher qual corda que você quer usar Experimentar as cordas, tá? E ver qual que é melhor pra você Beleza? Como eu comentei no início do vídeo Deixe o seu comentário aqui embaixo Tá? Pra que eu possa entender mais Como que está aí a sua ideia com as cordas Tá? O que que você está usando E esclarecer as suas dúvidas Coloca aqui por que que você usa a corda que você usa Como que você Quem te indicou ela Como que você passou a gostar dela Se foi vendo alguém tocar o instrumento Você comparou em dois instrumentos Se foi professor que te indicou Se foi um amigo Deixe esse comentário aqui embaixo Porque ele é muito importante Pra que eu gere mais conteúdo pra você Tá? E se você gostou desse vídeo Peço que vai aqui embaixo Deu um like de positivo Compartilhe esse vídeo com seus amigos Porque assim eles também vão aprender E vão deixar o comentário aqui também Beleza? Então é isso aí Eu te vejo aí Nos próximos vídeos E mais uma vez eu esqueci de falar Que esse aqui é o décimo primeiro vídeo Aqui já não tem nem mais dedos pra colocar Décimo primeiro vídeo E é isso aí Então te vejo aí nos próximos vídeos Valeu! E aí E aí E aí E aí